A sociedade moderna e a industrialização começou a fazer tudo numa rotação enorme e nós temos desperdício e temos agora a retorno à sustentabilidade e tudo. Portanto, precisamos de encontrar novas formas de, ao mesmo tempo que garantimos uma certa estabilidade às pessoas, que possamos também adaptar o trabalho às necessidades, porque nós não podemos ter... não se admite hoje... Horários flexíveis de trabalho, é isso que está a falar. Estou a falar de muitas coisas, mas, por exemplo, deixe-me só dizer-lhe que a indenização em Portugal era das mais caras, ou seja, na Alemanha não tinha nem por sombras. E deixe-me também dizer-lhe que na Alemanha, e eu disse-lhe isso da outra vez, em 2008 e 2009, fizeram em centenas de milhares de trabalho, nomeadamente a nossa empresa, lay-off, ou seja, é redução de salário. E deixe-me dizer-lhe também que mesmo a Irlanda, que já está com mais sucesso no crescimento, chegou ali e, bumba, cortou à grande. E nós não estamos a fazer nada disso. Portanto, não foram as leis de tudo isso... Não estamos a fazer nada disso na máquina do Estado. Na máquina do Estado. Porque nós estamos a criar condições. E nós, o que é que estamos a ver? O que é que está a safar este país? São exatamente as empresas. E é interessante ver as empresas que têm que fazer e que querem sobreviver, arregaçam as mangas e vão trabalhar com o que têm. É interessante ver, por exemplo, na parte dos produtos agrícolas frescos e do vinho, em que o mercado não existe internamente e nós já vamos num bilhão... Mesmo pequenas e médias empresas já se orientam para a exportação. Tudo. Tudo.